Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 113. Isadora se recusa a casar com Joaquim. Letícia abraça Lourenço, que fica desconcertado. Filipe alerta Silvana sobre seus sentimentos por Bento. Adélia encomenda um vestido com Isadora e Emília conta para Joaquim. Úrsula prepara um chá para Eugênio, que toma com Violeta. Adélia descobre sobre a má reputação de Isadora e cancela sua encomenda. Joaquim defende Isadora das humilhações. Violeta e Eugênio ficam juntos. Heloísa comenta com Isadora suas desconfianças com Joaquim. Rafael e Yolanda se casam. Mariana flagra Prínio e Leopoldo muito próximos. Fátima se nega a refazer seu exame de sangue com Olívia. Letícia beija Lourenço. Isadora aceita se casar com Joaquim.